Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Artulira e ameaça a privatização da Caixa Econômica. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note! Semana passada eu lancei um vídeo, né, que o título é Nath Finanças denuncia o abuso dos bancos, em que eu falo bastante do problema do cartel dos bancos no Brasil. Como cinco bancos controlam mais de 80% do mercado bancário, a Caixa e o Banco do Brasil fazem parte desse cartel, que tem como principal função espoliar, explorar, roubar, sugar até a última gota de sangue do povo trabalhador brasileiro e da classe média. Eu também falei nesse vídeo que com a entrega da Caixa Econômica Federal para os parceiros do Arthur Lira, a tendência era a manutenção dos bancos públicos no cartel dos bancos. Pois bem, gente, a coisa agora piorou. Eu vi na página do ICL, eu não sei quem fez a denúncia original, mas eu vi na página do ICL a primeira vez que há uma movimentação de privatização da Caixa Econômica por parte, né, em fatias, né, em fatias, e se apropriar, preste bem atenção, de 9 bilhões de reais de rendimento das loterias federais, que são usadas para investimento em programas e políticas sociais. Então estão querendo privatizar fatias da Caixa e pegar o lucro das loterias federais, mais 9 bilhões que vai para políticas sociais como Bolsa Família, em vez de ir para políticas sociais, esses 9 bilhões virá lucro de empresa privada. Lucro de empresa privada que também se reverte, né, em Caixa 2, em financiamento secreto, em financiamento irregular de políticos, de candidatos do centrão, da direita neoliberal, do conservadorismo, e que tem muito impacto eleitoral. Vamos ver aqui a matéria do ICL. O título da matéria é Funcionários da Caixa Denunciam que Banco Passa por Privatização Camuflada. Vamos ler aqui os principais pontos. É a matéria de Heloísa Vilela, grande Heloísa Vilela, que é uma jornalista sensacional. Manda um abraço para a companheira Heloísa, uma figura fantástica do jornalismo crítico no Brasil. Os funcionários da Caixa Econômica Federal suspeitam que a nova direção do banco já colocou em andamento uma privatização camuflada, passando atividades essenciais para subsidiárias com o objetivo de vendê-las mais adiante. Uma das iniciativas pode colocar em risco programas sociais do governo, do governo Lula. O conselho da Caixa está em vias de aprovar a transferência de toda a atividade das lotéricas para uma subsidiária e já examina fazer o mesmo com operações de cartão de crédito. Gente, só uma lembrança que é muito importante. Vou até abrir a tela. Esses canalhas do STF, canalhas do STF, aprovaram ao arrepio da Constituição que para privatizar uma empresa pública não precisa passar pelo Congresso. Basta que não se privatize a matriz. Você privatiza as subsidiárias. Isso deu o caminho das pedras para uma estratégia usada em massa no governo Bolsonaro, que é a gente não estar privatizando a Petrobras. A gente está fazendo política de desinvestimento. A gente está se livrando de ativos. Então, sai privatizando fábrica de fertilizante, refinaria, oleoduto, gasoduto. E é a mesma lógica aqui na Caixa Econômica Federal. Ah, não estamos privatizando a matriz. Pega um multissubsidiário e sai privatizando. Isso é obra e graça do STF, arrepio da Constituição Brasileira. Então, o STF, toda vez que o tema é soberania nacional e direitos trabalhistas, esses canalhas, podem ter certeza, eles vão votar contra o interesse estratégico do Brasil e do povo trabalhador. Aí tem gente que diz assim, ah, Jones, mas não xingue o STF, porque os bolsonaristas também xingam. Veja, eu xingo o STF antes dos bolsonaristas e xingo pelos motivos certos. Percebe? Mas aí, voltando. A criação da subsidiária Lotex, hoje Caixa Loterias, em 2016, no governo Temer, teve o propósito de preparar a privatização das operações. O que só não aconteceu devido à forte pressão que exercemos junto com outras entidades e parlamentares, disse ao ICL Notícias o presidente da Federação Nacional das Associações de Gestores da Caixa, Marcone Apolo. Mas a nova administração retomou rapidamente os planos de transferência gestados ainda no governo Temer. Presta atenção, viu, gente? Mas a nova administração retomou rapidamente os planos de transferência gestados ainda no governo Temer. No começo do governo Lula, em 2023, quando Rita Serrano assumiu a presidência da Caixa, uma das medidas adotadas que estava em andamento era justamente encerrar as atividades da Lotex, processo que agora foi revertido. Funcionários da Caixa destacam a importância que a loteria tem no financiamento de programas sociais do governo federal. Esse ponto aqui é o fundamental. Gente, presta atenção nos números. Às vezes a gente fica brigando por mixaria, mas tem que olhar por bilhões. Bilhões, com B de bola. Presta atenção nos números aqui. No ano passado, por exemplo, as loterias da Caixa arrecadaram um total de 23,4 bilhões de reais e desse total, 7,9 bilhões foram pagos aos apostadores na forma de prêmio, enquanto 9,2 bilhões foram destinados a programas sociais do governo federal nas áreas de segurança social, educação, saúde, cultura, esporte e segurança pública. Ou seja, 60% dos lucros da operação com as loterias volta todo ano para a sociedade na forma de investimentos sociais. E isso só é possível porque a gestão da Caixa é pública. Gente, todo ano, de lucro das loterias federais, 9,2 bilhões é revertido para programas sociais, para a seguridade social, para a saúde, para a educação, para a cultura. O Arthur Lira, que manda na Caixa, está querendo privatizar o setor de loterias para entregar esses 9 bilhões para uma empresa privada. Vocês entenderam a gravidade disso? É tirar 9,2 bilhões da saúde, da educação, da cultura, da seguridade social, da segurança pública para colocar nas mãos de um empresário privado que com certeza vai ser um parceiro do Arthur Lira e com certeza vai ajudar no financiamento das campanhas de 2024 e 2026. Isso é inaceitável. Inaceitável. É tarefa urgente do presidente Lula dizer que isso não vai continuar. E acabou essa ideia de privatizar a gestão das loterias federais. A nova administração já apresentou ao Conselho Diretor da Caixa a proposição Vimar-Salu, número 258-2024. O objetivo expresso na emenda da proposição é transferir a administração das loterias federais para a subsidiária Caixa Loteria S.A. Os funcionários da Caixa alertam que essa seria uma maneira de privatizar o negócio da loteria sem provocar um debate na sociedade, já que privatizar a subsidiária não exige uma aprovação do Congresso Nacional. Não exige porque o STF, esse bando de canalha, aprovou isso ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição. É sempre importante lembrar. É justamente o que os funcionários chamam de privatização camuflada. Um processo semelhante já está em andamento para fazer o mesmo com toda a operação de cartões de crédito da Caixa. Transferir a operação para uma subsidiária que poderia, mais tarde, ser vendida para uma empresa privada. As loterias federais são monopólio da Caixa desde 1962, portanto o governo João Goulart, e elas só poderiam cumprir papel social porque a administração é centralizada no banco público. Esse volume de recursos destinado a programas sociais se tornaria lucro para o futuro dono da operação. Funcionários da Caixa alertam o ICL Notícias a respeito da rápida retomada do processo de privatização camuflada. Preste bem atenção aqui, viu? Desde que a administração da Caixa foi entregue ao Centrão, atendendo a pedidos do presidente da Câmara, Arthur Lira, os funcionários da Caixa estão vendo se repetir no governo Lula o plano adotado nos seis anos de Temer Bolsonaro, que só não foram levados a cabo por causa da pandemia e da pressão interna na instituição. Mas os planos voltaram à tona agora, com a velocidade que surpreendeu os funcionários mais experientes da instituição. Além de indicar o presidente da Caixa, Carlos Vieira, que substituiu Rita Serrano, Arthur Lira exerce influência direta em segmentos do banco que o interessam diretamente. Foi por isso que venceu a disputa de poder com o governo federal e conseguiu que o Ministério da Fazenda anunciasse a saída do assessor especial José Francisco Mansur. Ele era responsável pela área de apostas eletrônicas, as chamadas BATs. De acordo com a jornalista Letícia Casado, do UOL, desde 2023, com o avanço da regulamentação das apostas, o grupo do presidente da Câmara dos Deputados fazia forte pressão sobre o ministro Fernando Haddad. Para evitar mais desgastes na aprovação de pautas de interesse do governo no Congresso, o chefe da Fazenda decidiu ceder ao avanço de Arthur Lira e resolveu substituir Mansur. Gente, isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é gravíssimo. O que a gente está falando é de uma disputa em torno de nove bilhões de reais. nove bilhões de reais, veja. Relembrando, é dinheiro que vai para a saúde, para a educação, para a seguridade social, para a cultura. Veja, as coisas não estão boas, serviços públicos não estão bons, falta orçamento. Imagina tirar 9,2 bilhões. Isso por um lado. Segundo lado, isso é um banco público que está se acelerando o processo de privatização e adequação da lei dinâmica de mercado, desvirtuando a função pública da Caixa. Veja, terceira coisa, isso é fortalecer cada vez mais o poder de Arthur Lira, é fortalecer cada vez mais o poder da direita tradicional neoliberal de usar essas operações estranhas para ser simpático e conseguir fazer Caixa para financiar campanha, para suborno, para comprar deputado, para tudo que você imaginar. Veja, presidente Lula, determine para ontem que nenhuma operação da Caixa vai ser passada para subsidiária, sabe? Ah, não, Arthur Lira vai fazer pressão, vai fazer chantagem. Vai, meu querido, agora a gente tem que dizer que tem coisas que são inegociáveis. Veja como os caras são espertos, né? O governo amarra o gasto público de um lado com o novo teto de gastos e eles saem caçando toda a possibilidade de financiamento de políticas públicas. Então, dão chilique porque a Petrobras decide não distribuir dividendos extraordinários. É a gritaria do fim do mundo. Querem tirar 9,2 bilhões do lucro das loterias que vai para programas sociais. E assim vai indo. Então, você amarra o gasto público de um lado, né? Você amarra o gasto público de um lado e do outro. Você sai castrando a capacidade das empresas públicas de ampliarem seus investimentos e de contribuírem para fazer políticas sociais importantes para a classe trabalhadora. Veja, é preciso traçar uma risca no chão, presidente. Tem certas coisas que não são toleráveis, sabe? Porque assim, se você for se rendendo cada vez mais no centrão, o centrão vai ter cada vez mais poder econômico. Com cada vez mais poder econômico, ele vai eleger cada vez mais parlamentares, ele vai subornar cada vez mais deputados, cada vez mais senadores dos partidos do centrão, né? Direita neoliberal, os representantes da burguesia. Vai comprar cada vez mais deputados e senadores, vai ter influência cada vez maior em meios de comunicação, vai ter influência cada vez maior também em governadores, e aí você vai terminar sendo engolido, sabe? É isso mesmo, quer dizer que um governo que está com queda de popularidade vai abrir mão de 9,2 bilhões de investimentos sociais em nome de agradável Arthur Lira? Presidente Lula, conselho de amigo, conselho de amigo. Se você não traça um limite, porque a política da Caixa não depende do Congresso, a política da Caixa é a decisão do Executivo. Se você não traça o limite, se você permite dar de graça com Arthur Lira 9,2 bilhões, seu governo, nessa pisadinha, nessa toada, corre sério risco de não concluir o mandato. É preciso deixar muito claro, deixar muito claro, que não é tolerável esse vilipêndio, esse roubo de uma empresa pública tão importante para o povo brasileiro, como é a Caixa Econômica Federal. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.